Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu e do nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa rotina, um pouco do nosso café da manhã. Espero que todo mundo goste. Hoje eu estou com um bonézinho para mudar um pouco o estilo e vamos lá! Já coloquei a água no fogo, gente. Vou só preparar agora. E vocês, gente? Vocês costumam colocar quantas colheres de café no café de vocês? Minha esposa costuma colocar duas e, às vezes, como eu sou veiado, coloco três. O gato aqui já está olhando aqui. Vou botar duas nele. Olha, gente, eu falo duas e meia, viu? Pois é, pessoal, eu tinha falado errado. Eu falei duas colheres e meia. Em vez de eu falar de açúcar, eu falei que foi café. Olha, o gato deles. Cafézinho. Eita, cafézinho cheiroso. Que a vicia, viu, gente? Vocês que são viciados em café, comenta aqui, coloca aqui nos comentários de onde você é, de qual cidade você é, curta, comenta, compartilha com a família. E vamos lá, gente. Você que é nova e novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se sinta abraçado pela família mesmo. Espero que todo mundo goste. Para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme Rodrigues, sou casado. Tenho 13 crianças com pata. Recentemente a gente adotou uma criancinha, um gatinho. Para quem não viu esse vídeo, aqui no canal tem, tá, gente? Inclusive, ele está até me andando agora aqui, para querer o braço. Tem um gado da gente também, que gosta muito de ficar no braço. Bom dia, pessoal. E vamos lá para o café, gente. Já está tudo lavadinho já, viu, gente? Tudo lavadinho mesmo. Bora lá. Eu e minha esposa que amamos, café, viu? Cafézinho quente. Como é que vai espertão? Café. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, para não perder nenhum vídeo da gente. Dois ovos mexidos, um para mim, um para minha esposa. E os cuscuz dela, e depois vai fazer o mesmo. Pode botar. Aquela ali é a chica da minha esposa, essa daqui. É a chica da minha esposa, mas estou tomando nela também hoje. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Nós fizemos com muito amor e carinho para vocês. Quis mostrar para vocês um pouco do nosso café da manhã, um pouco da nossa manhã. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta e compartilha bastante para ajudar cada dia mais o nosso canal crescer. E eu tenho um recado para dar para vocês. Que Deus abençoe... Esse é o recado. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo. E que Deus possa abençoar a sua vida em todas as áreas da sua vida. E fique com Deus e até mais!